Graças e paz amados de Deus, eu gostaria de cantar uma canção com vocês aqui, louvar ao Senhor essa tarde, a música da Laro Suguelis, que é Em Teus Braços. Vamos lá? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus Braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado sobre mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus Braços é o meu descanso 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 Recaio em Teus Braços é o meu descanso Recaio em Tua Graça Recaio de novo em Tuas mãos 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 Recaio de novo em Tuas mãos